E ela tá bolada com o que aconteceu Tentou me arrastar, mas a putaria venceu Relacionamento não dá Bem que eu tentei, bem que eu tentei Nessa situação resolvi me afastar Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais me relacionar Vem com nós, vai! Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Eu não quero o seu coração, não insiste não Pra cima, vem com nós, vai! É o Dandana Batera que joga essa porra aqui Dá-lhe, que dá-lhe que vai! Me tome swing, swing do fó bombado, vai! RK batidão, lançando pressão Sucesso do teu paredão Vem com nós, é assim ó E ela tá bolada com o que aconteceu Tentou me arrastar, mas a porcaria venceu Relacionamento não dá Bem que eu tentei, bem que eu tentei Nessa situação, resolvi me afastar Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais me relacionar Então vem com nós, como é que é? Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tô descertadão Mil feitos uma, uma! Cadê minha figura de mim? Vem com nós! Três, nadou vermelho Meu parceiro, Alex Nero Bora que era isso Lanche Trescal, velha do Robo Maraíso Rebeca Variedades Lanche de louvariedades Vem com nós! Tentônia do Corte Tamo junto meu parceiro Vila e Bale da Penha Bale do Chefinho Tamo junto Tarsinho Lianzinho Lanche do Chefinho Vem com nós! E o Picsson Mal Uma academia que curta de mim É nóis! Sucesso, vamos lá aqui! Ah! Garotinho Nike, sua esposa país! Oferecimento Garotinho Nike, sua esposa país! Tá aí, está com nós! Lunheiro Fotografia Rente Fotografia Darlan Fotógrafo Tamo junto Cinco, Aninha do Forte Bale do Chefe Bale da Penha Tamo junto, Milê! Bora meu parceirinhãozinho Lanche do Chefinho Vai! É... Tá ligado que a minha vida é assim Várias meninas correndo atrás de mim Tudo querendo Usufruindo o meu dinho Assim Adindo o meu dinho Mas vem No mar que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Vem com nós! Sucesso! Que menina Perigosa Quero o replay daquela noite Ela sentando na pinoza Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei na sentada Da loura da xeréca rosa Que menina Tô perigosa Quero o replay daquela noite Ela vai! Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei Tô bem Com nós Vai! RK batidão Tá lançando pressão É forro ao bombado Segura essa explosão É a nova sensação Vai! Vamos junto, Rebeca e Validades Vamos junto, Validades Vem com nós! É... Tá ligado que a minha vida é assim Várias meninas correndo atrás de mim Tudo querendo O fluido Meu dia sim Tá ligado O meu dia sim Mas tem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça boa Pra recordar jogo fumaça boa Vem com nós mais uma vez Que menina Perigosa Quero o replay daquela noite Ela sentando na piroca Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei na sentada Da loura da janeca roda Que menina Tô perigosa Quero o replay daquela noite Ela sentando na piroca Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei Tô atrepida Eu dão na batera que joga essa porra aqui Dá-lhe que dá-lhe que vai E tome sumir Yeah Passando mais o fogo, parado pão do louco A mamita era 15, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, quando eu virando o rosto Tudo tá lá de me falar, como é seu ficar de pouco Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o R caramente Se espelhava no cachê da moça, foi que linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem o livre-arbítrio, eu escolho ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo e na batalha é o tempo do Senhor O de New Beach dos Louros, de Godão de Ouro O pingente é Jesus Cristo, pra eu te dar olho no outro Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o R caramente Se espelhava no cachê da moça, foi que linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem o livre-arbítrio, eu escolho ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo e na batalha é o tempo do Senhor O de New Beach dos Louros, de Godão de Ouro O pingente é Jesus Cristo, pra eu te dar olho no outro Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso Pra cima, vem com o bote, o resto do seu paredão Pó bombado, feita É a nova sensação Seguros pra bombar Tamo junto Cailão Cilete Chipão Cilete Vem com nós Bora fraco, belereiro Treinador, merdeiro Tamo junto, meu parceiro Alex Nero Vale da Pinha, meu parceiro Miller Tamo junto Dorinhazinho, lanche do chefinho Vale do chefe, tamo junto, Tarsinho Explodiu Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Tá mais um pouco aqui, não precisa dormir Dá mais um segundo, dá pra gente amar Sua média posição, não dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que você gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha só você tem meu coração Gatinha só você tem meu coração Pra cima, vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, tudo RK Batidão tá lançando pressão no Forra Bom Bato Cantando os mundos apaixonados, tá ligado? Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Já mais um pouco aqui, não precisa dormir, ficar mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição, foi dar muita atenção, se envolve nega e não para Hoje vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe reembolar e fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, tá muito tesão devagar Gatinha, só você sabe reembolar e fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração e fica mais Sucesso do teu paletão Bora meu parceiro, Kelson Lanche do 3K Bora meu parceiro, Lianzinho Lanche do chefinho, tá ligado? Sintonia do corte Ângelo, validade, Rebeca, validade Vem com nós Garotinho Nike, sua esposa, Thaís Bora meu parceiro, treinador, verdeiro É nós Fraca, beleiro Essa é mais uma do RK Música